E chegamos em mais uma quaresma e as perguntas, as dúvidas e os questionamentos são sempre os mesmos. Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian, dirigente do templo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo Sete Cruzilhadas. E seja muito bem-vindo a mais um Devanejo de Umbanda. Acabou de chegar, meu irmão, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo aqui ao canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de alguma forma, contribuir na tua busca, seja lá pelo que você estiver buscando. Te peço uma oportunidade, se considere bastante, se inscrever aqui no canal, está aqui, clica aqui no inscreva-se, é rapidinho, é um segundo, o tempo que eu estou falando você já se inscreveu. Na sequência, também peço na confiança que você deixe aquele like, você família Devanejo, que já está aqui faz tempo, já tem que deixar o like agora, ou o dislike. Sempre tem aquele hater maroto, que gosta, que odeia nos amar, não é mesmo? Pois bem, aqui no Mostra Mais, e aqui no primeiro comentário fixado, tem todos os nossos contatos, nossas redes sociais, o endereço do terreiro, dias de gira, eu adoro. Assim, a gente posta, toda sexta-feira eu posto nas redes sociais, a gira do dia, a hora, o horário da gira, o momento que abre o portão, postei, está lá. Aí do nada chega a pessoa no inbox assim, tem gira hoje? É gira do quê? Que hora abre? Eu fiz a postagem, eu fiz a postagem, meu Deus. Enfim, vida que segue, vamos lá. Está aqui, então aqui embaixo tem todas as informações. E aqui também, em algum lugar aqui da tela, tem o nosso Instagram, Devanejo. Segue a gente lá, tem tanta foto legal que a gente põe lá, de bastidor, de vivência, de pé no chão, no terreiro, de gira acontecendo, porque aqui não é umbanda virtual, daqueles que falam bastante de umbanda e esqueceram o que é fazer umbanda. Não, aqui eu, junto de outros irmãos, nosso negócio é pé no chão, é ali no terreiro mesmo. Pois bem, dito isso, vamos lá. Quaresma, estamos na quaresma. Então, o que é a quaresma? Como é que funciona a quaresma? Como é que umbandista entende a quaresma? Pois bem, a quaresma é um tempo litúrgico do catolicismo. Então, é um período litúrgico de penitência, de caridade, de reflexão para o católico, não esquecer de caminhar em direção à santidade. Então, é assim como todos os outros períodos litúrgicos católicos, de muito respeito na nossa parte, e trata-se daqueles 40 dias que antecederam a crucificação de Cristo. Então, é assim que funciona na igreja católica. E na Umbanda, como é que é? Como é que a gente entende essa questão na Umbanda? Pois bem, considerando, e veja, tudo que eu vou te falar aqui, eu falo de acordo com o meu fundamento, com a minha vivência de Umbanda. Se, por acaso, no teu terreiro, o teu dirigente fala outra coisa, é ele que está certo e não sou eu. Está combinado? Não vem querer questionar, não, porque o pai Renato falou isso. Não. Se você é filho, filha, aí, é ele que está certo e está tudo bem. Vida que segue, continuamos amigos. Está tudo certo? A Umbanda não tem nenhum vínculo com os tempos litúrgicos do catolicismo. Ou seja, via de regra, a quaresma, para nós Umbandistas, é um período como qualquer outro normal, a vida que segue normal. Na teoria, é assim que funciona. Eu sei que muitos dirigentes Umbandistas tiveram toda a sua bagagem estrutural, fundamental, dentro da religião católica. E, por conta disso, não são poucos os terreiros que, nesse momento de quaresma, às vezes fecham, às vezes cobrem as imagens com o pano roxo, porque o roxo é usado nesse tempo litúrgico, tem as suas particularidades e está tudo bem para eles. Eu entendo diferente, eu já vou discorrer sobre o assunto. Então, quem vem, quem carrega essa bagagem no catolicismo e toma essas ações, está tudo bem. Até porque a gente sempre fala que aprender é muito fácil, desaprender é dificílimo. Ou seja, a pessoa, imagina, carregou 10, 20, 30 anos, aquela bagagem do catolicismo, aquela bagagem do pecado, aquela bagagem dos tempos litúrgicos, de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Depois, ela já absorveu essas questões. Para esgotar isso, para tirar isso, é muito difícil. Porque nos desconstruirmos é absurdamente complicado. Eu sei, vivi isso na pele, que é de eu conto como é que foi o meu processo de desconstrução para que a gente pudesse construir uma nova persona. Bom, enfim. Dito isso, como é que, Renato, como é que você entende a quaresma? Pois bem. E a gente também tem um fundamento adaptado do catolicismo, mas eu já explico. Pois bem. Considerando que a Umbanda não faz essa mistura, considerando que a Umbanda não tem esse tempo litúrgico, como nenhum outro tempo litúrgico, e para nós a vida necessária, em tese seria normal, esse período da quaresma também é conhecido como um período em que abrem-se as portas do inferno. Mas, Renato, você fala que a Umbanda não tem essa... A gente não compreende o inferno do jeito lúdico como desenho, que é um lugar ruizão, cheio de fogo, cheio de diabo. De fato, a gente não compreende dessa forma. Porém, a gente sabe que, sendo esse momento o momento em que abre essas portas do inferno, fazendo uma contextualização, é um momento em que o mal está potencializado. Eu não tenho dúvidas que o mal existe. Você tem dúvidas que o mal existe? E, estando potencializado o mal nesse período, muitos daqueles que atuam, infelizmente, fazendo o mal, utilizam-se desse momento, da quaresma, desse período, para aumentar a sua maldade, para potencializar a sua maldade. Ou seja, para fazer, às vezes, mais maldade. E, por conta disso, nós, Umbandistas, precisamos demais estarmos mais vigilantes, mais atentos às nossas ações, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas reflexões. É o momento em que, na minha visão, nós devemos estar mais em contato com a espiritualidade e não ausente dela. Tem terreiros, como o terreiro de Mãe Cima, o terreiro de Vó, onde eu nasci e me criei, que, durante a quaresma, só fazia gírias de caboclo e, no final, vinha Exu. Então, durante esse período, eram só essas as gírias. Está perfeito. Foi assim que eu me criei. Hoje, no nosso terreiro, as gírias ocorrem normalmente. Então, essa próxima gíria nossa é preto-velho, está tudo bem. E vai acontecer, e vida que segue. E a gente, entendendo que, nesse momento, o mal está mais ativo, está mais borbulhante, mais fervoroso, a gente aproveita para que a gente esteja em uma fase de mais cuidado, tanto conosco, quanto com os filhos, quanto com a nossa comunidade como um todo. Então, por conta disso, o dono da casa, o caboclo Sá de Cruzilhadas, o guia-chefe do nosso terreiro, ele faz um ritual que nós chamamos de cruzamento de cinzas, que é um ritual de proteção para a quaresma, que vai fazer agora, na próxima gíria. Eu não sei como vai ser, se o preto-velho vem, depois vem o caboclo, se vem o caboclo, depois vem o preto-velho, eu não sei. Mas é assim que vai ser. Que é um ritual de proteção, que qualquer um pode receber. Então, a gente vai estar fazendo, durante a gíria pública, esse ritual, para os de branco. Os de fora, que quiserem receber o cruzamento, poderão também, tranquilamente, não tem problema nenhum. Vai ser oferecido, aquele que se sentia à vontade, entra, recebe o cruzamento e está protegido nesse quaresma. Mas protegido como? Olha, a gente faz a parte espiritual, mas você tem que fazer a sua parte material. De que adianta você ir na missa, ir na igreja, ir no culto, receber a proteção de todos para ficar blindado? Aí você pega, aí você vai, sai, vai fazer bagunça de madrugada. Não dá sopa para o azar. A sugestão é não dar sopa para o azar. Fica mais na sua, mais introspectivo, é o momento de reflexão. Se você tem a tua fé que ele está, você sabe disso, que é o momento de purificação, de reflexão, de caridade. Então, vamos também nós vivermos dessa forma. Para que eu vou dar chance de algo de ruim acontecer? Deixa eu ficar mais na minha. Mas, finalizando, é isso. Para um bandista, para este um bandista, para o terreiro que este um bandista comanda, nós entendemos a quaresma, não por ser um tempo católico, mas sim por conta de que nesse período estão fazendo mais o mal e, por conta disso, nós temos que cuidar mais de nós mesmos, da nossa comunidade. Nessa fase, de repente, pode ser que tenham pessoas que fazem o mal, que infelizmente existem, que queiram aproveitar, vou fazer algum trabalho para fechar o terreiro, para prejudicar aquela pessoa, o que é que seja. Então, nesse momento, a gente está mais resguardado, tomando precauções, estando mais vigilantes e agindo de acordo com as regras que a Umbanda nos pede, que a Umbanda nos orienta. Tão simples quanto isso. Espero que eu tenha esclarecido eventuais dúvidas sobre a quaresma na Umbanda. Se, por acaso, eu reforço o teu dirigente, a tua dirigente, tiver uma outra compreensão, uma outra forma de entender esse momento, está tudo bem. E é ela que está certa, não sou eu. É ele que está certo e não sou eu. E a gente segue feliz. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, curte, comenta, compartilhe nas suas redes sociais, se te for permitido fazer isso. Leva adiante esse conhecimento. Leva adiante como nós, Umbandistas, entendemos a quaresma. E, aqui nos comentários, escreve alguma coisa, deixa uma sugestão, de repente, no próximo vídeo, para a gente trazer aqui para vocês. Tem muito vídeo aqui antigo no canal, que a gente está na hora de revisitar e dar uma atualizada. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande abraço.